E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Family Mart, ali o Family Mart ali atrás e eu vou ensinar como é que faz o envio de encomendas pelo Takiubin utilizando o Combine, certo? É bem facinho, vem comigo no vídeo! Olha só, eu estou fazendo o envio de uma encomenda via Takiubin aqui dentro do Japão, tá? Esse aqui é o papel que eu utilizo, esse papel rosa e eu estou dentro do Family Mart, então aquele Combine, uns Combines aqui que podem ser utilizados até para mandar esse tipo de coisa. E aí o caminhão do Takiubin você coloca aqui, o caminhão do Takiubin, o Kuroneko, ele vem buscar aqui, tá? Bom, esse aqui é o papel que a gente tem que preencher, né, para poder mandar. Esse campo aqui é onde você vai colocar para quem você está mandando, tá? E nesse campo aqui embaixo é o seu nome, no caso, from. No from é de onde e to é para onde. Então aqui você vai colocar o código postal, telefone, aqui o endereço para quem você está mandando. Pode ver que está tudo escrito em inglês, ó, está facinho. Então, ó, você pode ver que é o Kuroneko que vai vir fazer esse recolhimento e entregar a encomenda para você, certo? É bem facinho, e aqui embaixo só que você vai colocar o nome da pessoa, tá? Aqui, ó, então, Receiver's Name é o nome da pessoa, endereço, telefone e o código postal. Aqui embaixo é o seu código postal, o seu telefone, o seu endereço e o seu nome. Esse campo aqui, ó, geralmente quem faz o preenchimento é o pessoal ali que está atendendo. Então, esse é o campo onde é o pessoal, vai colocar o peso, a data que vai ser entregue, o horário. Você pode escolher aqui, ó, vários horários, né? Esse primeiro aqui é que pode ser qualquer horário, do Tidemoil, né? E aqui embaixo, das 14h às 16h, das 16h às 18h, das 18h às 20h, das 19h às 21h. E esse aqui é até o meio-dia. Aqui é onde coloca o que é que tem dentro da caixa e o resto é só o atendente ali que vai fazer o restante do preenchimento e vai te cobrar o valor que você quer pagar, ok? Então, agora ela está tirando ali as medidas, né? E o peso da minha caixa para poder mandar e... Size 100, né? Aí. Então, ela vê o tamanho da caixa e o peso para poder tirar o valor que eu vou ter que pagar aqui no envio. O traduiro o ô basilica é que o segundo dia o nosso dia, que ela vai fazer o dia o dia, que é o dia, que é o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia o dia. É. Essa é a tarde. Ai. 1,290, o senhor, o senhor, o senhor? Então, ó, deu 1,290, e o senhor pediu pra entregar no horário da manhã. Obrigado. Então, kumense, a gente tem aqui o teu cliente, né? Bom, gente, como vocês podem ver aqui, o valor deu R$1.290, aquele dinheiro ali é o meu troco, né, e aqui ela colocou o código, alguma coisa assim, a data que foi enviada, eu no caso eu coloquei dia 29, só vai ser entregue no dia 31 do 12, e eu pedi para entregar mais ou menos até o meio-dia, que é na parte da manhã até o meio-dia, eu escrevi aqui que era o mocha, que é brinquedos, então foi sem problemas, é só fazer o preenchimento certinho ali, na hora ela até vai conferir, como está escrito em Roma D, ela vai acabar conferindo para ver se está certo o nome da cidade, o nome do estado e tal, no caso eu queria mandar para Saitama Ken, e aí eu só falei para ela que era Saitama e o nome da cidade. Então galera, esse aqui foi um vídeo bem rapidinho, só para mostrar para vocês como é fácil mandar encomendas pelo Takiubin, você pode utilizar qualquer combine, no caso eu estou utilizando o Family Mart, mas pode ser o Seven, pode ser algum outro, todos eles disponibilizam esse sistema de envio via Takiubin, via Kuroneko, para qualquer lugar do Japão. Esse papel que eu utilizei, ele é o papel que faz, eu faço o pagamento do envio, tá? Tem um outro papel, que é um papel laranja, que ele é o pagamento que vai fazer o pagamento lá, tá? É a pessoa que vai receber que vai fazer o pagamento, no caso eu já fiz o pagamento aqui, já estou mandando, já está tudo certo, é só alguém receber lá, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem rapidinho, bem informativo, somente para quem quer mandar encomendas aqui dentro do Japão. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, e já vai deixando aquele like para deixar o pai aqui, é muito feliz, beleza? Um grande abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho